Fala pessoal, um beijo no coração, tá cansado, garotão? É, tá cansadinho? É, é... Estamos aqui na praça do bairro Laguna e Dourados. Como que vai ser o desafio? Explica aí, fala pra mim. Eu vou ter que acertar a travessão, eu vou ter que acertar dois travessões em dois minutos. Em dois minutos? Então quando eu falar já, você já pode ir, você tem que acertar o travessão, não pode ficar passando de raspinha não, tem que bater, pac, não é isso? É. Estourar legal, né? Então quando eu falar já, você já pode ir, você aí que ainda não se inscreveu no canal, já sabe, né? Senta o dedo no botão do like. Vamos juntos, isso aqui é a praça do bairro Laguna e Dourados, valendo! Uh, vai pegar a bola, tem que ser coisa rápida, hein? Dois minutos, né? Sempre atrás da marca do pênalti, alguma coisa do tipo, tá bom? Isso, vamos lá, gente. Ô, raspou, eu falei pra você, não pode raspar. Vamos lá. Isso aí, garotão. A bola tá pesada essa bola, hein? Vamos juntos. Hum, quase! Eu acho que eu vou ganhar esse desafio hoje, hein, Enzo? Mas eu vou te dar um minuto, porque esse período de você ir pegar a bola aí tá... Tá perdendo muito tempo. Na verdade, tinha que ter alguém gravando aqui pra eu poder ficar lá, né? Pra te facilitar. Mas vamos lá. Dois minutos. Atenção! Agora que ficou ruim mesmo. Vai lá pegar a bola, irmão. Tem que dar a volta, nem adianta. Eu também queria convidar vocês pra se inscreverem no meu canal, que se chama Engenho do Porto Duque de Caxias, porque provavelmente nós vamos fazer algum tipo de desafio lá também. Eu quero convidar vocês a se inscreverem por lá, tá bom? É só colocar aí. Engenho do Porto Duque de Caxias. Vamos lá, Enzo. Para o seu... Vambora, Enzo. Não começa, não. Tem que caprichar. Tá passando muito perto. Mas não tá indo. Deixa eu ficar na posição certa aqui. Quem sabe agora a concentração dele. Não pode ir lá fora de novo, né? Ai, quase, garoto. Vamos nessa, vamos nessa. Vai começar mais. Uma etapa de tiro à média distância. Vamos nessa. Bateu. Acertou. Caramba, você tem... Na verdade, você tem 50 segundos pra poder ainda fazer o seu último acerto. Porque eu falei que ia dar um minuto, né? Eu falei que ia te dar um minuto a mais. Mas a bola caiu lá fora, né? Eu vou te dar um minuto e meio a mais, tá? Acertou uma. Tem que acertar duas. Vai lá. Atenção, bateu. Acabou. Caraca, maluco. Olha só, cara. Como é que você comemora aí? Faz uma comemoração aí. Porque você tá triste. Não, não comece, hein? Não comece, hein? Você vai gastar o tempo, né? Você já venceu o desafio. Vamos lá. Bateu! Quase! Quase, quase, quase. Vem cá, Enzo. Vem cá, vem cá, vem cá. Vamos encerrar esse vídeo aqui. Desejando um feliz ano novo pra galera. Fique bem à vontade aí. Fala o que você quiser. Deseja um feliz ano novo bem legal aí pra galera. Galera, feliz ano novo pro seu... É, que ano que... É, né? Isso aí mesmo. Vai bem assim, bem espontâneo. É isso aí. Deseja um feliz ano novo. E que ano que vem seja o quê? Um ano de... Benção. De bênçãos. Qual o nome do seu canal? Benzo Walter. Tebaldi. Beleza. Eu sou o Tebaldi. Já se inscreve aí. Beleza. Tá bem legal, né? A forma de você falar, né? Tá bem assim, original. Legal. Vamos terminar então, gente. Desejando um feliz ano novo com esse último chute. Parabéns pelo desafio. Terminou o ano vencendo o desafio, hein? Olha que maravilha, hein? Valeu! 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 Valeu!